Aposentadas pela Prefeitura estão fazendo uma reclamação e vieram a uma Câmara nesta segunda-feira. Por quê? Aumento da CERMED. A senhora aqui vai poder explicar. Primeiro, como é seu nome? É que veio aumento da CERMED, a gente não estava nem preparado, porque ninguém avisou. Então, para uns veio 40%, outros veio 33%, outros veio 28%. E o que a gente ganha não está dando. Já vem descontado direto no pagamento? É que eu acho injusto, Jota, que eles estão fazendo aumentar a CERMED sem comunicar a gente que é aposentado. Você aposenta, você perde a cesta básica, você não recebe quase nada de pagamento. E ainda com esse aumento aí de 28%, 27%, você vai receber o quê? Nada. Então, eu acho que eles teriam que fazer, deixar a CERMED do jeito que está, porque a gente é aposentada. Eu mesmo sou aposentada, eu quase nem uso a CERMED. É muito difícil eu ir na CERMED, então não tem como falar que aposentado está dando gasto, você entendeu? E outra, e a gente também, por que que no embute é a cesta básica para a gente que aposentou? Quer dizer, você aposenta, você perde a cesta, você não tem direito de comer. Você não pode vestir uma roupa, você não pode comprar ou nada. Porque o salário é isso aqui, ó. Eu falo porque eu tenho meus olerites, tudo na minha casa, que eu posso até mostrar o salário que eu recebo. Então, eu acho que o prefeito, o vice, como que o prefeito está acamado ainda, mas tinha que brigar com a CERMED em favor aos aposentados. Porque a gente tem o salário, a gente trabalhou a vida inteira, a gente se dedicou à prefeitura. Então, não é justo a gente levar essa desvantagem que a gente está levando agora. Ué, Jota, eu não fui pegar meu lerite ainda, mas já vi pelo saldo do banco, né? E eu pago de CERMED 700 reais. E agora, o meu, pelo desconto que veio de 350, deve ter dado muito mais de 28%, né? E isso é justo, isso não é justo uma coisa dessa. A gente não tem aumento em nada, nem 5%. E vai pagar 28, 30% de CERMED, isso não é justo, de jeito nenhum. A gente deu a vida trabalhando na prefeitura. Agora, o aposentado, então, não come, não precisa tomar remédio, não tem mais vida, é morto? Não é justo isso, de jeito nenhum. Uma coisa, isso aí é uma surpresa pra gente. Dona Darcy, fala com a gente. Ah, Jota, é indignação, porque a gente se dedicou uma vida inteira trabalhando na prefeitura, agora a gente aposenta. Dos ativos, eles descontam 5%. Por que do aposentado, a partir de 28% até 40%? Qual é a explicação disso daí? Então, eu acho assim, que eles têm que rever isso daí, porque aposentado precisa comer. Eles falam que o aposentado está dando prejuízo pra CERMED. Que prejuízo? Eu mesma, sou aposentada, fui na CERMED, o ano passado, uma vez, pra poder fazer o teste de Covid. Agora, eles querem justificar isso aí? Não, está errado isso daí. É uma indignação total, tem que melhorar isso daí. Dona Nair, o que aconteceu, Dona Nair? Então, Jota, minha reclamação é o mesmo das colegas de serviço, né? Que o povo pensa que a gente aposenta e não come, né? Então, foi assim, ó, eu aposentei em julho, quando eu fui aposentar, já do meu pagamento, que é um absurdo de tão grande que é, me tirou 700 reais. Por quê? Porque, segundo, eu recebo um benefício do meu marido. O meu marido recebia, na época, só 50 reais, só 150 reais mais do que eu, me tiraram 700 reais. Bonito, né? Eu choro até hoje, espirnei até hoje, porque eu não aceito. É meu, eu contribuí 30 anos de serviço, eu sou prefeitura, o meu marido é ONS, não tem nada a ver com o meu salário. Eu não aposentei pelo OMS, para eles mexer no meu pagamento. Eu já achei que até aí foi um roubo, né? Tudo bem, choro, espirnei, falo para Deus que um dia eu vou reter o que é meu, porque é meu. Agora vem esse absurdo de ser médio, né? O meu pagamento já é o quê? Já é mil e poucos reais? Então eu vou receber o quê? O que é que eu vou comer? Eu quero saber como que vai ser daqui uns tempos. Nós vamos tudo comer na prefeitura, porque nós não temos como fazer. Entendi. Né? Então eu falo assim, ó, eu estou aqui reivindicando pelas minhas colegas e eu não sei, eu tenho que rever alguma coisa aí, que isso daí não está certo. Está aí, você ouviu a participação das mulheres que estão reclamando do aposentado da prefeitura, que teve um aumento absurdo entre 28, segundo informações delas, entre 28 e 40% da ser médio. Obrigado.